Chegamos, senhoras e senhores, à decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Meus amigos, vamos agora para a primeira cobrança. Pegou! Que defesaça! Só faltou o batedor aparecer com um cartaz indicando onde é que ele ia bater a bola. Mas o que não tira o mérito do goleiro. Espetacular, goleiro! Goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. Depay é o segundo a cobrar. Para o lado direito. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. Vitor Bueno vai fazer a segunda cobrança. Ele foi pra lá, mas a bola entrou aqui. Que categoria, que frieza pra bater esse pênalti, hein? Um a um. Defende o goleiro! Nesse caso, é muito mais demérito do batedor do que mérito do goleiro que fez a defesa. Foi do lado esquerdo. Pênalti não é loteria, mas é muita tranquilidade. Foi o que ele teve de sobra nessa cobrança. Sensacional, goleiro! O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. É só fazer! Não tem alternativa. Tem que defender. A cobrança decide a partida. Nunca se aceita bem uma derrota. Mas eles correram muito. Deixa eu esforçar. A vida continua. O campeonato não. Dói demais perdendo os pênaltis.